Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais. Sejam bem-vindos ao quadro Momento Autogestão, um quadro semanal que apresenta vários conteúdos sobre gestão pessoal e nós vamos hoje falar especificamente sobre o tema da gestão. Eu sou Caio Polizel, estou aqui com o pesquisador Laênio Loche, que veio trazer o conteúdo da autogestão existencial e eu vou direto ao tema aqui, perguntando para o Laênio Loche, que é o propositor dessa ideia da autogestão existencial. O que é a autogestão existencial? Como surgiu? Laênio, seja bem-vindo aí conosco. Caio, parabéns por esse quadro no programa e para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando com você e também com os ouvintes, os espectadores. A autogestão é a pessoa gerir, administrar a própria vida, mas a partir do olhar da Conceciologia, num paradigma mais transcendente. Então, é a gestão da própria vida, o gerenciamento da sua vida, levando em consideração principalmente a realização da sua programação existencial. Então, isso vai envolver ter um planejamento, o que você quer daqui para frente na sua vida, o seu futuro, fazer uma organização da sua vida, dirigir ou autodirigir a sua vida, tomando decisões acertadas em função desse propósito, desse projeto de vida, dentre outras estratégias. Então, de maneira sintética é isso, é gerenciar a sua vida, mas olhando ou objetivando a questão da programação existencial. Isso surgiu já, mais ou menos, quando eu iniciei a pesquisa de ProExes, em 1993, eu vi que era necessário, em relação à implementação, à realização da ProExes, a gente aprender a gerenciar a nossa vida. Era fundamental isso, porque o planejamento é um ponto importante, que é feito antes de renascer, mas agora nós estamos realizando a ProExes. E aí vão aparecendo uma série de circunstâncias, oportunidades, obstáculos, apoios, dificuldades, e a gente tem que justamente ir administrando isso, os recursos disponíveis, os aportes que nós recebemos, para quê? Para ter êxito. O sucesso na vida, num olhar conscienciológico, é a realização da ProExes, ou seja, o 100% é completar a ProExes, que é o que a gente chama de complexes, completismo existencial. Então, a autogestão existencial é o gerenciamento da vida para alcançar esse objetivo maior, que é completar ou realizar 100% a sua programação existencial. Bacana. E no seu conteúdo, quando você trouxe a autogestão existencial, você distinguiu um conjunto de áreas da vida. Por que foi essa divisão que você propôs? Excelente pergunta. A divisão nas áreas da vida é importante no sentido da pessoa ter uma visão melhor, mais apurada e acurada também, em relação à sua própria vida. Então, é meio que um processo didático. Na verdade, essas fronteiras entre diversas áreas da vida não existem, mas isso facilita a gente poder compreender a nossa vida e poder atuar mais especificamente. Então, essa organização é feita seguindo um critério mais ou menos de determinados tipos de papéis que a gente exerce, em certos locais e com certas relações com pessoas, principalmente. Então, por exemplo, existe a sua atuação profissional. Normalmente, você tem uma função específica no trabalho, você tem um ambiente específico, que é o ambiente de trabalho, a empresa, o local onde você trabalha, você tem as pessoas com quem você estabelece relações ou interações. Então, essa questão de locais, funções ou atividades e interações específicas com outras pessoas, outras consciências, isso permite a gente organizar melhor a vida, enxergar determinados padrões, assim que a gente vai estabelecendo essas fronteiras, que, na verdade, é mais um processo didático. Mas é interessante porque você pode tanto fazer planejamentos específicos, tanto as atuações específicas, quanto também a avaliação do seu desempenho. Por exemplo, no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito da assistência, no âmbito multidimensional, atuação extrafísica. Então, é uma maneira de a gente ter uma melhor performance em relação à nossa programação existencial. Bacana. Para aquele que está chegando hoje aqui e não acessou o conteúdo de programação existencial, faça uma síntese para a pessoa entender do que se trata, então, a programação existencial. Então, é você olhar para a sua vida e administrá-la considerando algumas funções básicas. Autoplanejamento, auto-organização, auto-direção, auto-avaliação dos seus resultados, auto-capacitação, auto-manutenção. Então, são alguns dos elementos que você vai gerir na sua vida para conseguir um êxito, um sucesso na sua programação existencial, naquilo que você planejou antes de renascer e agora você está realizando. Então, para você obter esse sucesso evolutivo, esse sucesso existencial, a autogestão existencial propicia isso. Vale aqui ressaltar e indicar o livro, que o Caio é um dos organizadores, eu também sou um dos autores, que é justamente o Diretrizes da Autogestão Existencial. Vale a pena, então, a pessoa procurar esse livro. Ela vai ter uma visão de conjunto muito boa sobre esses elementos que envolvem a autogestão existencial. Muito bom. Muito obrigado, Loche, pela sua disposição, por falar um pouco sobre a autogestão existencial. Para quem tem interesse, poderá acessá-los vários conteúdos. Todos esses conteúdos que foram rapidamente citados pelo professor Loche, eles estarão aprofundados em temas nos vários episódios do Momento Autogestão, tratando das áreas da vida, tratando das funções da autogestão e daquilo tudo que impacta o seu dia a dia para você ter um melhor desempenho, como foi dito antes, na programação existencial. Então, quem quiser acessar os conteúdos nossos, nos acompanhar, basta acessar o site da Apex, que está aí abaixo apresentado, entrar na área de podcasts, vocês vão encontrar todos os podcasts que apresentaremos semanalmente, com diversos conteúdos, e, além disso, podem acessar no canal do YouTube, canal de programação existencial, ou no tocador de música preferido. Muito obrigado, Loche, pela sua disposição. Obrigado a você que está aí nos ouvindo e até a próxima semana. Você ouviu Momento Autogestão!